Olá, muito bem-vindos ao Fundo do Baú. Vamos conhecer hoje mais da história de Silvete Montila. É um prazer te ter aqui, querida. O prazer é meu, eu que fico feliz. Olha, é ator, é transformista, é comediante, é apresentadora, apresentadora. Faço tudo, né? De tudo. E é um babado. Sobe no palco, não tem pra ninguém. Eu te assisti recentemente em um dos seus espetáculos e foi a parte mais engraçada do show, eram várias pessoas e você é aquela que põe todo mundo abaixo. Sabe como é que é? Sou sopente, admiro há muitos anos. Obrigada, Luciana. Já faz tempo mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu te conheci. Lógico, antes de te ver na televisão, eu digo pessoalmente, que foi até através... Me lembra, que esse programa existe porque minha memória é perrível. Não, através do Vinícius. Sim, Vinícius Barquiori, amigão. Isso foi você ver num show meu na Canto. Ah, verdade. A primeira vez. E ele falou, eu falei, ai que legal. E eu achei ela o máximo porque é inteligente, rápida, né? E fiquei encantada com você. Eu que agradeço. E fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Nossa, eu que quase que me taquei dentro do baú, né gente? Mas fico muito feliz e parabéns. Pra conhecer mais a sua história, né? Porque a gente se vê na noite, acho que tanta gente que conhece a Silvestre Montilla da noite. E no fundo a gente sabe muito pouco da vida dessa pessoa, né? Da estrada que ela percorreu até chegar onde chegou. Esse ano comemora 50 de carreira. Não, 50 de idade e 30 de carreira. 30 de carreira já? Eu fico pensando porque eu nunca imaginei fazer isso. Eu era auxiliar de promotoria, concursado. Depois de quatro anos eu parei, tranquei, pedi exoneração e fiquei só na noite. Porque eu não imaginava que a noite ia ser... Se eu falar sucesso, elas vão achar que eu estou concursos. Mas ia trazer toda essa bagagem. Porque hoje eu vivo disso, hoje é minha vida. Eu estou há 30 anos trabalhando assim, direto. Sem aquela coisa de trabalhar três, parou, voltou. Porque tem muita gente na noite que é assim, né? Então são 30 anos direto na noite. E é um público muito exigente, né? Ou você é bom ou você é bom. E que você encontra várias vezes. Quer dizer, a sua capacidade de se transformar, de inventar coisas novas, tem que ser muito grande. Porque o legal é isso. Eu vejo que hoje eu trabalho em casas que tem da molecada, dos 18, tem até menino maior, né? Que tem as matinê, né? Aí tem o pessoal da metade, da meia-idade. Depois tem o pessoal mais velho. Então eu sempre consegui entrar em todos esses públicos. As pessoas sempre me respeitaram. E a gente tem que estar se reinventando. Porque eu mesmo, se é o meu próprio espelho, eu falo que eu já poderia estar cansativa. Porque é muito tempo trabalhando para um público específico. É lógico que eu abri meu leque. Hoje eu estou no musical. Hoje eu faço meu stand-up. Está fazendo cartola, né? Maravilhoso. E a gente, a partir da semana que vem, do mês que vem, de julho, nós vamos começar a viajar ao Nordeste. Eu estou muito, foi, isso foi um grande presente que a vida me deu. É maravilhoso. Eu não fui ver ainda, mas os comentários são maravilhosos. Provavelmente em outubro nós vamos estar voltando em São Paulo. Eu estou torcendo. Eu estou louca para assistir cartola. Tem que ver. Não pude ir quando eu estava em cartaz aqui em São Paulo. Estou torcendo para voltar mesmo. Tomara que volte. Aliás, para todo mundo que for aqui de São Paulo, enfim, quem estiver fora de São Paulo, que bom que vai começar a rodar. É da minha agenda, né? Olha, vamos começar por Maceió. De Maceió nós vamos para João Pessoa, João Pessoa, Salvador, Salvador, Goiânia e termina em Belo Horizonte. Vamos começar a abrir esse baú da Silvete Montila, saber o que você trouxe aqui para a gente? Vamos lá. Vou pedir para você escolher por onde você quer começar. Ai, gente, deixa eu ver o que tem no baú. Gente, coisinhas. Tudo que ela trouxe, tá? Vamos começar aqui por... Quem não lembra, conhece a Fofolete? Claro que eu conheço a Fofolete, gente. Essa é a Taninha. Quem foi que falou da Fofolete? A Adriana de Castro. A Adriana de Castro. Teve aqui a jornalista e falou da Fofolete, que ela tinha. Eu tinha a Fofolete, mas não guardei nenhuma. Eu guardei. Como você guardou isso? Então, isso foi uma cunhada minha, acho que ela já achou que eu tinha um jeitinho afeminado. Aí ela me deu, e eu guardo com muita recordação que ela já é falecida, ela e meu irmão, em um acidente de carro. Isso ela me deu há mais de 35 anos, eu acho. E eu sempre guardei. E tinha o quê? Uns 15, então? 14, 15 anos? Uma menina, uma menina. E é muito bonitinho, olha, e tá ainda na caixinha do jeitinho. Ah, meu Deus. E fica guardado num lugar especial, na minha casa. E você nem abriu? Nem abriu. Nem brincou? Nada, era uma coisa de recordação mesmo. E ficou guardado e tá comigo até hoje. Que gracinha. Fofolete, gente, quem lembra da Fofolete? E era uma Fofolete mesmo, que nome perfeito, né? Por que que não fazem mais, será, né? Eu acho que ia ser um sucesso. Você já tinha, então, você gostava de boneca? O que que era o lance? Não, nunca... Olha, as pessoas falam, porque eu acho que é minha orientação mesmo. Eu nunca fui de brincar de boneca, nunca fui de me vestir de menininha, de roupa da minha irmã, nunca fui. Eu tive uma infância tranquila, mas nunca tive essa infância de brincar de coisas de menina, entendeu? Eu fui até, não me descobri, eu fui começar a sair no mundo LGBT, STU, BXC, que é tanta letra, né, Lucie? A partir dos 18 anos. Cada dia surge uma nova, isso que é a modernidade, cada hora é uma história nova. A partir dos 18 anos, eu sempre fui muito família, como sou até hoje. Eu tenho um apartamento aqui no centro, mas eu tenho minha casa na Casa Verde, que mora meu pai e duas irmãs. Eu passo todo dia no meu apartamento, mas vou todo dia para a Casa Verde. Quantos filhos? Quantos irmãos você tem? Nós somos uma família de quatro irmãos, são duas irmãs, eu, Caçula, e esse meu irmão, que era marido da Fátima, que era Vítor, o nome dele, que são falecidos. Que faleceu na cidade de carro. Duas irmãs e dois irmãos. E depois disso, claro, você guarda isso aqui com mais carinho ainda, né? Muito, 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 que eu lembro muito. É. E então você teve uma infância aqui em São Paulo, paulistana. Sou natural de São Paulo. Na verdade, eu nasci na Alemanha, no dia de Vilecaut, aí cheguei no Brasil um pouquinho queimada, mas eu sou natural daqui de São Paulo. E nasceu Silvio. Silvio Cássio Bernardo. Nasceu e continua, né? Continua, é. Meu nome de batismo, eu não tenho... E de dia você é Silvio, e à noite você é Silvestre. Sim, sim, é. Porque algumas pessoas pensam que eu sou 24 horas. É diferente, vamos falar, da Nani, que já esteve aqui com você hoje. A Nani é uma trans, entendeu? É 24 horas, a Nani People, que é outra, tipo, a gente está falando... A Nani é tudo da mesma época, somos quase da mesma idade, mesmo signo. Você, Nani, Salete, né? Leonora, aqui a Léo. Salete Campari. Que tudo é, Salete Campari. Sim, a Léo Aquila. Léo Aquila, que hoje é a Leonora. Então, assim, a Leonora e a Léo, hoje são trans. Que as pessoas, eu acho que é tudo igual. Transformista, travesti, drag queen, transexual, e tem as diferenças. Entendeu? Você é o quê? Eu sou transformista. Posso ser uma drag queen, que hoje drag queen é o nome que eles mais dão. Hoje, devido estarem na televisão, no cinema, teatro, programas. É diferente. É mais popular, o nome mais popular. Transformista é assim, é uma roupinha mais simples, tipo que nem eu estou aqui hoje, mas uma mulher, é uma coisa clara. Olha, só assim, olha, meu amor, eu não jogo cabelo, eu jogo brinco. Então, assim, mas uma transformista pode ser uma drag queen. Drag queen, que eu acho a diferença, é aquelas perucas mais coloridas, aquelas roupas mais palhafatosas, perucas enormes, uma maquiagem. Mas o drag queen pode ser um transformista. Agora, as pessoas não podem dizer que a transformista é uma travesti, uma transexual, porque são que tem prótese, mudaram algumas coisas no corpo, fizeram plástica. Entendi. Então, tem uma diferença, mas as pessoas, às vezes, confundem. E você está bem como está? Não pensa em... Não, nunca. Muitas pessoas, quando eu era mais nova, achavam que eu iria virar uma travesti, hipopeito. Nunca foi, nunca tomei hormônio, porque muitas tomam logo cedo. Nunca foi minha vontade. Ai, gente, tem uma amiga minha, Marcinha da Corinto, que ela fala, Silvete, cadê suas faixas? Que história é essa das faixas da Silvete? Então, que ela acha que eu não tenho faixas, eu tenho várias faixas. Se eu fosse trazer todas as faixas, seria... Trouxe aqui para provar, inclusive, para quem está duvidando. Essa foi rainha das rainhas do carnaval gay, na verdade, do escala gay. Deixa eu ver. Tipo assim, mas tem várias. Nossa, que lindona, né? É, tem várias faixas lindas. Isso é um negócio. Eu fui rainha do carnaval, Miss Primavera, Miss Cidade, Miss São Paulo, Miss Universo. Eu só não fui rainha ou bonequinha do café, porque eu nunca participei. Porque muitas falam, ai, você perdeu para chá. Chá é uma amiga minha, hoje Fernanda, que é uma trans. E todo mundo fala, ai, você perdeu para chá no bonequinha do café. Não, não perdi, porque eu nunca participei. Vamos esclarecer. É, vamos esclarecer, porque as pessoas pensam. Mas dei vários títulos, gente. Ainda as rainhas do carnaval gay, de onde? Então, eu... Teve o Escala Gay, que tem todo ano. Hoje não existe mais. Que começou primeiramente, quem apresentava era Rogéria, Otávio Mesquita. O Escala Gay era um sucesso do carnaval carioca. Era um sucesso. Mas eu nunca tinha ido. Aliás, nem sei se ainda existe. Não, não existe mais. Eu fui a única, a última apresentadora que teve. Era meu sonho, não vou mentir. E aí eu fiz... Era um baile. Maravilhoso. Era um fermo. Aí quando mudou de local, foi para um lugar menor. É coisa... E aí, estava lindíssima, uma festa maravilhosa. Fiquei no camarote com vários amigos que ele falou, não, pode trazer amigos, quem você queira. Isso aqui eu vi que é uma lembrancinha do pão de açúcar. Foi. Quem é esse que está aqui com você? Esse é o Paulo Sérgio Cardoso. É o Sérgio, mas conheço como Sérgio. Não tenho vergonha de falar. As pessoas falam, ah, mas não falam. Não, foi meu grande amor. Foi a pessoa que conviveu comigo durante oito anos. Hoje continuamos sendo grandes amigos. Gente, às vezes... Mas assim, falamos quase todos os dias. Hoje ele tem um relacionamento, que até esse dia eu só mandei uma mensagem para ele, que o relacionamento que ele está, ele está nove anos. Ele marcou muito na minha vida. Não é porque não deu certo comigo que eu vou falar, ah, vai virar meu inimigo, vai... Não. E... Foi uma pessoa que estava ali quando você precisava, foi bacana. Foi a primeira viagem que nós fizemos juntos para o Rio de Janeiro. Eu guardo com muito carinho essa foto que nós tiramos. E ele está presente na minha vida até quando eu ou ele for primeiro. porque é uma pessoa que marcou, é uma pessoa que eu aprendi a admirar hoje como um grande amigo. É um super batalhador. Eu, no pior momento da minha vida... Foi a perda da sua mãe. Foi a perda da minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje. Então, ele estava desempregado. E aí eu estava chegando em casa, a minha mãe caiu em frente à minha casa, na Casa Verde, no portão. E aí eu lembro que eu tinha um carro, aí ele pegou, ele estava lá. Levamos para o hospital, mas foi uma coisa tão complicada, porque nós pusemos ela no carro, e aí a gente pegou um trânsito. Aí eu deixei o carro no meio da rua, porque o carro parece que falhou. Aí a gente... Ele pôs ela dentro de um táx. E ele teve muito presente. E no dia que ela veio a falecer, foi o dia que o SBT mandou uma carta para ele, falando, vem fazer um teste. Isso foi um sábado. E no domingo, era o velório dela, o enterro dela. E aí ele estava lá com a gente no velório, ele que correu atrás de toda essa burocracia, de caixão, de... Não, são coisas que vai ficar, não adianta. Independente que ele não está mais comigo, mas marcou e vai continuar marcando na minha vida. E de amores, como é que está a Silvete? Eu estou na pista louca. Não, é assim, é muito difícil ter uma pessoa que me acompanhe nesse ritmo. Você trabalha a noite toda, praticamente, como você estava dizendo. À noite toda, às vezes... Praticamente, todas as noites, você trabalha demais. Eu trabalho de terça-feira. De terça, não, de quarta. Não, segunda, quinta, terça, boteco. Não, não, só na agenda. É, então, é quarta-feira, é o único dia que... Então, para você ter alguém, você tem que ter alguém que tenha mais ou menos no meio do seu ritmo. Na noite, é lógico, a gente conhece um monte de gente para quem está... Ah, estou do lado da Silvete, outro não. E hoje eu tenho uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar. Gosto muito, para mim é um companheiro, não tem essa coisa de rótulo. Independente se nós estamos ou não estamos juntos, ele é um diretor artístico da Blue Space. E é uma pessoa que tem tudo a ver comigo. Ele trabalha na noite, ele não frequenta a noite, porque as pessoas confundem. Porque a gente trabalha na noite, a gente não. Eu estou todo dia na noite, porque é meu trabalho. Mas se fosse frequentar, ele gosta de sair para jantar, ele gosta de viajar, ele é ator também. Eu tenho o meu stand-up, que é Silvete Montilha, é o que tem para hoje. Ele que abre o meu stand-up. Então, nós somos muito companheiro, independente de rótulo, se somos namorado ou não. Somos grandes amigos e temos uma cumplicidade muito legal. Então, você está tranquila. É tranquila, é bom você ter alguém do seu lado. Isso é gostoso. Quem não gosta de ter uma pessoa que te faz carinho, que te respeita, que está ali batalhando com você. E uma academia de drags? Então, é outra coisa que... Participei da academia de drags, olha... Foi jurada, o ano do dois, né? Foi jurada, foi. Então, Alexandre Carvalho, olha, já fica aqui a dica, Alexandre. Nossa, o que as pessoas pedem? Então, devido ao musical, eu fiquei três meses no Rio de Janeiro. Direto. E tem você que faz aqui, você sabe, tem que ter o tempo para gravação, você tem que ter o tempo de dedicação. E como eu era apresentadora, então não dava. Então, provavelmente agora, no mês de julho, ele volta, porque as pessoas cobram muito. Foi uma coisa legal, hoje está em, sabe, em alta, em evidência. E as pessoas querem, provavelmente, agora, no final de julho, a gente começa a regravar o Academia de Drags 3. One, two, three. Vamos agora para o último item, que é uma coisinha pequenininha que está aqui, mas eu sei que tem um valor... Enorme, enorme. O que é a conta da gente? Então, aqui é um terço, que também foi... Eu trouxe lá do Vaticano, foi benzido. É um terço, que eu trouxe uma das... Não sei se foi a primeira, a segunda, a primeira viagem que eu tive a Roma. E aí eu trouxe para minha mãe, minha mãe era muito católica, muito... E eu lembro que eu trouxe para ela e para várias vizinhas, né? E aí era um terço que eu trouxe, e quando ela veio falecer, eu fiquei com ele, é uma coisa que eu guardo muito. Ah, é, isso daí para mim é um valor que não tem preço, não tem nada. É uma coisa de lembrar sempre. Eu, são 15 anos, 15, por exemplo... Minha mãe faleceu no ano da Torre Gêmeas, acho que vai fazer 16 anos. 2001. É, 16 anos. E isso daí, eu lembro sempre... Eu sou uma pessoa que eu rezo muito, as pessoas pensam que a gente quer da noite, eu não tenho uma religião. Eu rezo todas as noites, eu agradeço a Deus a cada dia por me dar a oportunidade de deitar no meu travesseiro e dormir, acordar no outro dia. E isso é uma recordação que eu peço sempre para ela estar do meu lado, que eu tenho certeza que ela está, que ela nunca me deixou. E minha mãe foi e sempre será tudo na minha vida. Eu sempre, às vezes, eu lembro que quando ela faleceu na boate, que eu tinha que continuar a minha vida, eu tinha que trabalhar. Eu falava que, para todo mundo, gente, se você tem uma mãe que está longe, que está fora, que você não fala, não deixa de ligar, falar, mãe, eu te amo. Se você estiver perto, não deixa de falar. Te abraçar. Te abraçar, eu amava como eu amo minha mãe até hoje, só que eu não tinha aquela intimidade que às vezes as pessoas têm de... Eu saía muito com ela quando era mais novo, mas de te ficar, ai, toda hora abraçando, beijando, não, mas eu tinha o meu jeito de amar minha mãe. Eu vejo assim, às vezes eu acho que até sinto falta hoje, se eu tivesse ela ainda, acho que seria diferente. Até porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai amolecendo mais, vai ficando mais... Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez um programa de televisão, acho que foi o programa de calor do Silvio Santos, e aí eu estava com a minha mãe, na rua, eu indo para algum lugar, e o vizinho, ai, ontem eu vi o Silvio, estava lindo na televisão. Só que minha mãe, minha família, vou te falar uma coisa, nunca soube, nunca foi, nem um trabalho meu. Esse ano, ninguém, esse ano, quando eu fiz o Cartola, ai, foi tão emocionante para mim, eu levei meu pai, que tem 82 anos, minhas duas irmãs, são evangélicas, meu sobrinho, os filhos do meu sobrinho, o namorado da minha sobrinha, para mim foi, nossa, eles estando lá, nossa, que coisa linda. Eu nunca, saber, eu tenho uma irmã mais velha, a futriqueira, sabe aquela que fuça em tudo? Às vezes eu falo com os meus amigos, ai o meu amigo, você acha que sua irmã não sabe? Ela olha em tudo, essa coisa da internet, né? Você acha que não. Mas vocês nunca nem falaram, então. Nunca, nunca sentei no almoço, no jantar, nunca falei. Mas ela tudo, quando eu fazia participação, que eu já fiz. TV, imagina. Um monte de coisas, então, elas viam tudo, eu bobo, achando que elas nunca... Que não sabiam de nada. Meu amigo fala, você tá louco, quando eu vou lá na sua casa, ela acaba. E devem ser fãs também. São, muito, meu amigo fala isso. Tá vendo? Ele fala, Silvio, se você soubesse... De repente, até aquela coisa de não querer assumir, de não querer falar, Tá abertamente, mas por dentro, tá falando, uau. Esse ano, então, esse ano, como eu te falei, comemoro 50 anos de idade, 30 anos de carreira. Então, provavelmente, vou estar lançando uma biografia. Então, vamos ver. Mas eu acho que vai ser tudo na mesma semana. Nossa, vou adorar. Aniversário de 50 anos, 30 de noite, lançamento de livro. Vai fechar. E aí, Cartola, dia 18 de agosto, o Jô Santana e a Simone estão viajando para Zurique, na Suíça. Provavelmente, estão lá para... Já tem reuniões marcadas para fazer Cartola em Zurique, Portugal e Paris. Seria tudo, porque tem muito brasileiro para esse lado, né? E eu estou muito feliz. A minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus a cada dia, pela família linda que eu tenho, pelos grandes amigos, pelas pessoas que me dão trabalho. E eu estou muito feliz que essa minha festa, eu estou fazendo junto com o Gessé, uma lista, nós fizemos, né? Que... Eu já estou convidada, tá, gente? Às vezes é de olho, filha. Já recebi o convite. Ai, gente, olha lá que coisa fina, um negócio chique. E vou, e vou. Então, assim, é difícil. E vai ser chique o negócio. Você fazer uma lista, é muita gente, é muita gente. Nossa, imagina você, 30 anos de profissão. E eu estou mandando, eu estou há 30 anos, acho que há uns 24, viajando o Brasil todo. E eu estou conseguindo o contato de pessoas que me contrataram, que eu já... Que legal. Eu vou ficar muito feliz, eu sou muito emotivo, entendeu? Vai ser um dia de muita emoção. Então, nesse dia, o Wagner está escrevendo uma história, um mini musical, sobre meus 50 anos de idade. Que vai ser alguns artistas que vão contar. Na própria festa? Na festa. Que legal. Eu acho que vai ser lindo. Eu estou... Tenho grandes amigos que estão me ajudando, porque ninguém... Faz nada sozinho. Faz nada sozinho. Então, eu tenho que agradecer, não aquela questão de dizer nome de um por um, porque às vezes é muitas pessoas. Mas agradecer esses grandes amigos, porque é tão bom você ter grandes amigos, amigos verdadeiros. A coisa mais importante. Entendeu? Tem uma amiga minha vindo com marido de Boca Raton. Tá, meu bem. Estão passados, gente? Então, é isso. E eu estarei lá também. Com certeza. Obrigada, Luciana. Adorei. Eu que agradeço, viu, gente? Queria deixar meu site, meu Orkut. A vontade, amor. Hoje, vocês têm Orkut. O Orkut vai voltar. Dizem, né? Quanto nome, sei lá. Eu queria dizer, gente, que eu que eu estejo precisando, a vida tão difícil, viu, Madonna? Calma, a Madonna já ficou nervosa. Mas, entre no meu site, smuntila.com.br, montila com dois L's A, tá bom? Entre em contato com o meu assessor, tem no meu Instagram, me siga, gente. Ai, tá caindo a segmentação, Aloka. Então, me siga no Instagram. Luciana, é uma honra, um prazer. Uma alegria pra mim. Tá aqui com essa grande apresentadora, jornalista, uma pessoa linda, maravilhosa. E fazer parte aqui desse seu momento do Fundo do Baú. Que show. Ai, na minha joia. Gente, delícia. A gente se encontra na próxima semana com mais um Fundo do Baú. Silvete, todo fim de Fundo do Baú, a gente tira uma foto com essa Polaroid. Olha, do fundo do baú mesmo, viu, gente? E a ideia aqui é a seguinte, já que esse é um programa que fala de recordações, aqui vai ficar uma recordaçãozinha pra você, esse nosso bate-papo. E eu espero que você guarde com carinho pra daqui a 10 anos, quando a gente for ver, é lá do outro lado mesmo. É quem esperar, Polaroid. Todo mundo pega essa foto, que é na hora, né? Não é em Santana, amor. Isso aqui é das antigas, é do Baú. É, realmente. E eu espero que você guarde isso aí como uma recordação de um bom momento da sua vida. Com certeza. Quando nós tivermos um vídeo. Vai ficar marcante. É muito gratificante. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Adorei. Adorei. O Joadson Santana me perguntou sobre esses CDs aqui que eu tenho. Essa aqui é uma prateleira que eu guardo um monte de CD. E eu vou, então, Joadson, atendendo ao seu pedido, falar um pouquinho desses CDs. Olha. E eu vou, então, Joadson, atendendo ao seu pedido.